É a 41ª edição da Oficina de Música de Curitiba, está movimentando, badalando a cena cultural da cidade, não apenas pelas apresentações de músicos já conhecidos não, viu? É, vários espaços viraram sala de aula para quem ainda está construindo uma carreira. E essa troca de experiência é fundamental na construção também do conhecimento. Este auditório, o piano faz o acompanhamento da aula de interpretação e técnica de canto. Chance de tirar dúvidas e fazer ajustes. Na 41ª edição da Oficina de Música de Curitiba, cenas assim são comuns. Um simples corredor pode virar palco para um quarteto de contrabaixistas, que improvisam e se divertem. Coletivas ou individuais, as aulas com grandes nomes do cenário musical permitem o aperfeiçoamento sem distinção. O uruguaio Milton Maciadri já participou outras vezes, mas sempre se surpreende. Uma iniciativa espetacular, não só na parte didática com os alunos, na parte de oportunidades de trabalhar com eles, mas também toda a infraestrutura de concertos que tem na cidade, que é fantástica. A experiência é única, sim, aprender com professores como o Milton e os demais que estão aí ajudando a galera, é muito bom, muito legal. Ainda mais conhecendo amigos novos, contrabaixistas novas, sim, muito legal. Essa aqui é a oficina de percussão. Os alunos tiveram 10 dias para ensaiar o que será apresentado no próximo sábado, às 7 da noite, aqui neste teatro. E o mestre, John Boatler, é exigente. 10 dias, mas dá para passar muita técnica durante esse período. Com certeza, é uma turma muito boa, dedicada, estamos todo dia trabalhando. E o resultado também vai ser sábado, dia 3, 19 horas, aqui no Belas Artes. Convidar a cidade inteira para assistir o nosso espetáculo, 19 horas, sábado, dia 3. Vale a pena vir de longe para ter aulas com ele. E sair de São Paulo para vir para cá aprender com o professor. Vale, vale. É um professor que eu já conheço há muito tempo, já, né? Mas sempre tem muita coisa para mostrar, muito conhecimento, muita experiência que ele pode passar. E vir de São Paulo, é legal que está em outro ambiente, né? É outra experiência, 10 dias para montar algo grande em diversos lugares, banda, orquestra, grupo. Música transforma o ambiente, né? Sempre muito bom. No começo de ano, a lista de contas para pagar é enorme, né? E para cá...